Bom dia pessoal, muito obrigado mais uma vez pela visita de vocês aqui, tá? E sempre lembrando que juntos somos mais fortes, tá certo? E hoje eu vou mostrar pra vocês as moedas de 2020 que já estão circulando, já estão no comércio, e as primeiras que eu consegui pegar. Não peguei de todos os valores ainda, mas já peguei uma boa quantidade aqui no comércio, nos trocos. Eu queria antes pedir a vocês pra não se esquecerem de estar se inscrevendo, deixando o like no vídeo, que isso é muito importante pro nosso canal, né? É muito importante para que o YouTube divulgue o vídeo, divulgue o canal, tá? E vamos lá, ó. Então aqui, ó. Eu consegui 3 de 1 real. Estão muito bem conservadas. Tá vendo aqui, ó. Moedas de 1 real de 2020. Nossa, olha o brilho que elas ainda tem, né? Estou pegando sem luva, né? Porque, como já é circulada mesmo, né? Não é flor de cunho. Então, não tem problema aí, ó. Reverso normal, né? Infelizmente, nenhuma delas tem nenhuma anomalia, nenhum defeito, né? Já olhei pra ver se não tinha nenhum cunho quebrado. Nenhuma batida dupla, né? Nenhum reverso, mas... Todas estão normal, né? Não, né? E, pessoal, amigos, só lembrando, você que veio aqui e tá assistindo o vídeo, né? Assista o vídeo até o final, por favor, tá? Que isso é muito importante. Isso ajuda muito. Ajuda muito o canal, tá? Se você veio ver o vídeo, é porque você se interessou pelo título, né? Por alguma coisa, né? Chamou a atenção. Então, assista até o final. Mostra pro YouTube que você gostou realmente do vídeo, né? E, assim com isso, o YouTube divulga mais ainda o vídeo, tá certo? Aqui, ó. 2 mil e 20, né? 25 centavos. Também muito bem conservado. Tá com brilho ainda, né? Também sem problema nenhum. Sem nenhum defeito, sem nenhuma anomalia. Tá vendo? 2 mil e 20, de 25 centavos que eu consegui. 1 real foram 3. E de 25 centavos foram 2. É 1. E 5 centavos. 5 centavos. Eu consegui 4. 4 de 5 centavos. Também, nenhuma delas com anomalia. Infelizmente, né? Nada que pudesse agregar mais um valorzinho, né? E lembrando, hein, pessoal. Eu estou pegando na moeda. Sem luva, entendeu? Porque são moedas circuladas, tá? São moedas que eu peguei no troco, né? Que já passou pela mão de muitas pessoas. Não são moedas flor de cunho, tá? Porque a moeda flor de cunho não se pode pegar assim com a mão sem estar com uma luva, tá? Porque se fizer isso, o suor, a gordura, né? Que nós temos na nossa mão, passa pra moeda e deixa a moeda marcada. Você vê nitidamente a marca das impressões digitais, tá? Na moeda, tá? Na moeda, entendeu? Aqui, ó. Vou dar uma criada aqui pra ver se fica melhor, né? A moeda de 5 centavos. Também é muito bonito, né? Bem... Tá vendo? Dá até um reflexo, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui é o que eu falei. Se vocês olharem aqui, ó. Em cima do passarinho, tá vendo? As marcas aqui, ó. As linhas, né? Assim, não tem nada. Então, essa aí é marca de impressão digital, tá vendo? Aqui, ó. Olha, tá vendo? Dá pra ver, ó. É, tá vendo? É a impressão digital, tá vendo? São essas marcas que ficam na moeda, tá? Como essas moedas são circuladas, então não tem problema pegar assim sem luva, tá? Isso aí, ó. Mas elas estão bem bonitas, tá vendo? Eu vou colocar num saquinho, num coin holder pra guardar, né? Enquanto eu não consigo umas flor de cunho, né? Que eu vou tentar aí no banco apanhar um sachete cada moeda de 2020. Flor de cunho, né? Vou pegar uma de cada um pra poder ter elas flor de cunho, tá? Tá faltando ainda a de 10 centavos e a de 50 centavos. Que ainda não apareceu aqui no comércio aqui. Não peguei de troco ainda, né? Mas espero estar podendo pegar logo pra completar nessas minhas moedas aí de 2020, tá? E pessoal, eu queria pedir a vocês para também estar visitando o canal dos nossos amigos, tá? O canal do amigo Rubens, que é o Rubens Numismática. Rubens Numismática. E o canal do nosso amigo Cláudio, que é o canal Brasil Numismática Oficial, tá certo? O canal Rubens Numismática e Brasil Numismática Oficial, tá certo? Eu vou estar deixando o link dos dois canais aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem acessar e conhecer o canal desses dois amigos, tá? E não se esqueçam, assistam o vídeo até o final. Isso é muito importante pro vídeo, pro canal. É importante pro YouTube divulgar o canal e o vídeo, tá certo? É mais importante até do que like e comentário. Visualizar o vídeo do começo ao fim é mais importante até do que like e comentário. Então, por favor, assista o vídeo até o final, tá certo? Tem sete minutinhos só, é um vídeo curto, tá? E vai ajudar muito o nosso trabalho, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, tá certo?